Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal Sejam todos muito bem-vindos, já deixa o gostei, quem está chegando por aqui agora te convido a se inscrever no canal Me segue lá no Instagram também, gente, casinha da Miranda eu vou deixar passando aqui embaixo Então gente, hoje eu tenho bastante coisinhas para fazer, eu tenho muita roupa para lavar Eu tenho a casa para organizar, como vocês sabem, a gente sempre tem coisas para botar no lugar, para lavar, para organizar E gostaria muito que vocês me acompanhassem, tá bom? Bora lá para o vídeo, gente, espero muito que vocês gostem Aí gente, eu já separei aqui a roupa, né? Aí coloquei essa aqui para bater, que essa aqui é roupa de Mariane E tem uma separada aqui para me bater depois, eu separei toalhas e separei roupa do marido também de trabalho, né? Que aí eu vou batendo tudo separadinho, gente E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Tchau!